A Secretaria de Agricultura do município de Rio do Oeste, juntamente com a Defesa Civil, fizeram o levantamento dos prejuízos causados pelas cheias no município de Rio do Oeste aos risicultores, aos produtores de arroz. O secretário Nilton Bonatti, juntamente com o coordenador da Defesa Civil, fizeram visitas a algumas propriedades atingidas pelas cheias. E você vai saber desta matéria aqui na TV RioNet. Estivemos visitando alguns produtores de arroz, o Admir Piseta, o Massimino Piseta, e alguns outros produtores pequenos, para vermos os prejuízos que a enchente estava causando. Infelizmente, tem produtores aí que eu acho que vai perder 50% da produção. Mas nós estamos fazendo esse levantamento para proteger o agricultor de algum eventual, por exemplo, financiamento, através de se defender nos bancos, se tem para o agro, para eles ficarem protegidos, para ter esses laudos arquivados. Logo depois que descer a água, porque agora nós estamos meio ilhados, nós vamos visitar todos os produtores que perderam esse produto, que seria o arroz, que é muito importante aqui para a nossa economia, que até o próprio município vai perder com isso, infelizmente. Mas nós vamos dar toda a cobertura para os risicultores e fazer o máximo possível para minimizar o problema dele. Quando abaixarem as águas, quem perdeu o arroz, é bom procurar na Secretaria, para nós fazermos a estimativa de 100% da perda do nosso produto aqui do Rio do Oeste, que seria o arroz, que foi inundado. Legenda Adriana Zanotto